Fala que não me quer mais Fala que já me esqueceu Mas quando está na minha cama Me abraça e dá, diz que me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama O nome da canção é Crises de Carência Quem tem pouca fala o que quer Fala até que já superou Fala que não sente saudade Que não foi amor Uma coisa é falar Nasceram as crises de carência Deus reverte a coerência Me liga pra te socorrer Eu vou aí pra te dar prazer Fala que não me quer mais Mas quando está na minha cama Me abraça e dá, diz que me ama Fala que não me quer mais Fala que já me esqueceu Mas quando está na minha cama Me abraça e dá, diz que me ama Ainda bem que eu conheço a sua fama 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 Ainda bem que eu conheço a sua fama